Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 12 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 183 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A33 5G é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 186 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 12 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A33 5G, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 13 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi Note 12, vem a câmera principal tripla, de 50 a 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A33 5G traz câmera principal quádrupla, de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 12 foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 4 ou 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o A33 5G veio com Android 12 e processador octa-core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 12 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A33 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 12 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A33 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Redmi Note 12 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A33 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tradução nº 11. Nº 11.